Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o H. Hoje eu vou falar com vocês sobre o filme do mês, a trilogia Matrix. Matrix. Matrix Reloaded. E Matrix Revolution. Eu já tenho um vídeo no qual eu faço comentários a respeito de Matrix. Eu vou deixar aqui embaixo para que vocês visualizem caso vocês queiram. Ali tem alguns spoilers, mas para quem conhece a trilogia, isto não tem nenhum problema. Eu também estou com um projeto novo aí de falar a respeito de quatro personagens da trilogia Matrix. Neo, Morpheus, o Oráculo e a Trinity. Que mais pra frente eu vou lançar para que vocês entendam qual é o meu pensamento em relação a estes personagens. A Matrix é um mundo virtual criado por máquinas, que depois de uma guerra ocorrida entre seres humanos e máquinas, os seres humanos são condenados a ficar neste programa criado pela própria Matrix para produzir energia para as máquinas. E assim fazendo com que elas convivam praticamente eternamente. Durante os três filmes há uma evolução das personagens. Elas de início são bastante tímidas, algumas bastante arrojadas. Mas com o decorrer do filme eles vão criando uma unidade que é característica de seres humanos que estão perseguidos e que têm um objetivo comum, que é vencer uma guerra. Os três filmes da Matrix demoraram bastante tempo para serem elaborados, já que o primeiro filme foi elaborado em 1999 e aproximadamente seis ou sete anos depois que foram feitos os outros dois filmes. Também os dois filmes foram feitos continuadamente e assim formando-se a trilogia. Se você gosta de ficção científica, você gosta de lutas marciais, guerras, estratégias, inteligência e tudo mais, você vai encontrar tudo isso em Matrix. Cada um de vocês pode escolher o seu herói principal. Em que pese Neo ficar no centro deste heroísmo, cada um pode escolher o seu herói. Afinal, há muitos heróis nesta batalha épica que provavelmente perdurará por muitos anos, assim como a Guerra nas Estrelas. Esta aqui falarei com vocês também mais tarde. Então, recomendação do mês, Matrix. Matrix Loaded, Matrix Revolution. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, favorite, positive o vídeo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.